Fala galera, mais um vídeo do canal PlayHard, que é uma mensagem do YouTube. Pra quem não me conhece, meu nome é Bruno, pra quem já conhece, tô aí hoje com mais um vídeo. E galera, continuando hoje aí os sneak peeks aí, as novidades da próxima atualização do Clash Royale, velho. Vocês viram ontem a primeira parte, sobe o nível das suas cartas contra seus amigos aí pra nível de torneio, pode mutar aí e deixar silenciados seus inimigos, esconde a barra de elixir do oponente, pede cartas de 7 em 7 horas, várias coisas novas acontecendo no jogo. Parabéns aí pro Clash Royale sempre trazendo novidade pro jogo, mas dessa vez, parceiro, eu não acredito no que meus olhos estão vendo nesse iPad. A gente tem 4 novas cartas no jogo. Porra PlayHard, não deu nem tempo de eu conseguir o cemitério, parceiro. Muito menos Dragão Infernal, Golem de Gelo, não tenho porra nenhuma, tá lançando mais 4 novas cartas. O bagulho é louco, tio. O Clash Royale tá lançando muita carta nova, eu acho isso muito top, varia muito aí os decks, as estratégias. O jogo sempre tá variando e força a galera a ficar jogando cada vez mais, velho. Eu tenho acesso às 4 novas cartas nesse tablet, mano. Não acredito. Não é possível, velho. Que carta foda, mano. Não. Olha isso, mano. Nossa, velho. Galera, eu vou testar muito essas cartas aqui durante essa semana, mano. Mas sem zoeira agora, sem deixar vocês aí na vontade, parceiro, eu posso quebrar o galho de vocês aí e falar o que vai ser a primeira nova carta, velho. A primeira nova carta que vai ser lançada vai ser o Tornado, mano. Infelizmente, eu não posso mostrar o gameplay pra vocês aí, mas eu posso dizer que o Tornado é uma carta épica. E a descrição dela é, leva as tropas inimigas até o centro do Tornado e causa dano ao longo do tempo. Não afeta construções. Tá escrito o que ela faz, né, mano? Leva as tropas inimigas até o centro do Tornado e causa dano ao longo do tempo. É isso mesmo que ela faz, mano. Não posso mostrar o gameplay por enquanto, só posso mostrar aí quando ela for lançada. Vai ser lançada dia 11 de novembro. Então eu posso mostrar pra vocês o gameplay no dia 10 de novembro. Faltam aí alguns dias ainda. E, a partir do Tornado, a cada duas semanas vão ser lançadas mais cartas. Igual o que aconteceu com o Cemitério com o Dragão Infernal. De duas em duas semanas tem carta nova. Isso é uma ideia muito boa pro jogo ficar sempre com coisa nova. Vocês entenderam, velho? Eu acho muito foda isso que eles estão fazendo de sempre ter conteúdo novo, mano. Mas, por outro lado, eu vejo um lado negativo também. Que se tiver muita carta no jogo, eu acho que vai ficar zoado, velho. Não sei explicar direito, mas eu acho que fica assim avacalhado com muitas cartas no jogo. Se você é um jogador iniciante, velho, você não quer começar aí, tentar evoluir pro nível 10, pro nível 7, sei lá, 100 cartas. Hoje a gente tem aí 62 mais 4 que vão ser lançadas, 66, velho. É uma quantidade de boa e já é difícil. Ainda mais quem não gasta grana. É muito difícil de achar uma lendária, de colocar uma lendária pro nível 2, pro 3. Então, se você não gasta grana, é praticamente impossível. Então, como eles estão lançando muitas cartas, pode ser sim que fique ruim no futuro se continuar nesse ritmo. Mas eu espero que não. Eu espero que eles saibam balancear isso. E é isso que eu tinha pra dizer no vídeo de hoje. 4 novas cartas. A primeira, Tornado. A segunda, quando tiver mais informações aí, eu trago o vídeo pra vocês. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Amanhã tem mais Sneak Peek, mais coisa nova do Clash Royale. Clica aí no botão do canal PlayHard, se inscreve aí e tamo junto. Canal PlayHard, valeu, é nóis. Fui. Tá sentindo esse cheiro? Vai dar merda, parceiro. O canal foi deletado e acordado o dia inteiro. Agradeço a todos que me ajudaram mais uma vez. E toda essa conquista eu dedico a vocês. Para jogar Clash...